Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal, o meu nome é Ana Júlia, eu tenho 24 anos, moro no interior de São Paulo, sou casada e estou todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então se você gosta de vídeos assim nesse estilo de dona de casa, faxina, de receitas, já se inscreve aqui no canal para você não perder os vídeos novos. E para você que já me conhece, hoje eu estou trazendo uma faxina, um vídeo completo de faxina na cozinha, na verdade é uma faxina detalhada que eu fiz na cozinha. Eu já contei, para quem já me acompanha aqui no canal sabe disso, eu já contei que eu não faço faxina detalhada em todos os cômodos de uma vez só. Então cada semana eu dou um talento, um toque especial em cada cômodo e nessa semana foi a vez da cozinha. Na cozinha, como tem várias coisas para limpar, eu resolvi dessa vez dividir em duas semanas. Então hoje eu dei uma, fiz né, nessa faxina eu fiz uma geral na parede, em todas as coisas ali de cima, né, das prateleiras e tudo da cozinha. E na semana que vem eu quero dar um talento no chão e no meu fogão também, limpar as pecinhas, deixar ele bem limpinho. Essa persiana que vocês estão vendo aí também é super difícil de limpar, eu já tentei com pano e não consegui. Aí na semana que vem eu quero ver se eu consigo lavar ela. Então eu não fiz isso hoje porque não deu tempo, mas na próxima vez que eu der uma faxina detalhada na cozinha eu quero caprichar um pouquinho mais nesses pontos. Vocês viram aí que eu comecei usando uma escada bem grandona e eu tenho medo de subir nela sozinha, então eu pedi ajuda para o marido. Ele ficou segurando os pés dela enquanto eu usei para limpar a prateleira lá de cima, esfregar um pouquinho a parede nessa parte que é o mais difícil de alcançar com pano. Depois eu fui esvaziando todas as prateleiras para poder vir limpando as paredes. Para limpar todas as coisas na cozinha eu faço uma misturinha de água, detergente e vinagre. E aí eu uso essa misturinha para passar pano nas paredes, uso para limpar as prateleiras, né? Então as prateleiras eu estrego com uma esponjinha, depois venho tirando com um pano úmido e finalizo com um pano seco. E aí eu faço uma mistura para o marido. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri